Olá amigo ou amiga, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto Cor da urina de cães e gatos, o que pode significar quando ocorrem algumas alterações nas cores da urina dele, certinho? Então, vamos lá! O rim é um órgão muito importante para a saúde dos cães e dos gatos Ele participa da eliminação de produtos que não são mais úteis para o organismo Ele também recupera minerais, aminoácidos que podem ser reutilizados pelo organismo Ele também participa desse equilíbrio ácido básico Ou seja, quando o organismo do animal está com o pH muito alto, ele acaba eliminando uma urina mais alcalina Assim também quando o pH vai ficando mais baixo, ele acaba eliminando a urina mais ácida Sempre buscando um controle nesse equilíbrio Assim também como o rim acaba tendo uma função muito importante na produção de hormônios para o nosso organismo Como por exemplo a eritropoetina Que é um hormônio que estimula a produção de hemácias no sangue dos animais Só que o que acontece? O rim, quando ele tiver algum tipo de problema, ele pode acabar eliminando a urina diferente E a depender da cor dessa urina pode acabar indicando que o seu animal esteja com algum problema de saúde Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que a cor da urina acaba significando Ou seja, o que ela está dizendo para você, o que o seu animal pode estar tendo Primeiro vamos falar de uma urina amarelo clara, aquela urina que é muito clarinha, ela está bastante diluída Ou seja, significa que o animal pode estar bebendo bastante água e urinando muito Então essa água acaba circulando rapidamente no organismo e sendo eliminada logo também Não acaba tendo tantos minerais assim, tantos sais Então por isso que ela acaba sendo bastante diluída, muito clarinha Isso pode ocorrer em diversas situações Como por exemplo a própria diabetes, alguma doença renal, terminal, intoxicação ou até mesmo uma infecção Então essa urina amarelo clara pode ocorrer nessas situações Já quando a urina está amarelo escura, é uma urina mais concentrada Pode ser que o cão ou o gato não esteja bebendo assim tanta água e também esteja urinando pouco Isso pode indicar que o animal está desidratado, ou seja, com pouco líquido no organismo Já que o animal não vai estar bebendo água para recompor o que vai perder Ele acaba o que? Ficando desidratado E essa desidratação também pode ser devido a alguma intoxicação ou alguma infecção por micro-organismos patogênicos Urina alaranjada pode ser devido à presença da bilirrubina Essa bilirrubina se trata de um produto oriundo da hemoglobina A hemoglobina é a mesma que fica ali na hemácia, no sangue Então quando o animal tem muita bilirrubina ali no seu sangue, na sua circulação Ele pode acabar até eliminando na urina Pode indicar que esse animal possa estar tendo icterícia ou então algum outro tipo de problema hepático Ou seja, uma doença no fígado E aí, amigo ou amiga, tá achando interessante aí esse vídeo até o momento? Você gosta desse tipo de tema? Se você gosta, deixa um curtir aí para eu saber que você está gostando desse tipo de vídeo Belezinha? Então vamos lá Quando a urina já fica mais assim, avermelhada Pode indicar a presença de hemácias, ou seja, tem sangue na urina Isso pode ser devido a alguma hemorragia que está ocorrendo ali no trato urinário Também pode ser alguma infecção Então é muito sério isso, gente Tem que tomar muito cuidado quando observa um animal já com esse problema urinário Ou seja, mostrando sangue na urina Já pode ser uma infecção que está já ocorrendo já há algum tempo E quando a urina fica marrom, aquela urina amarronzada Também é a presença do sangue Só que é a hemoglobina do sangue que vai estar ali concentrada na urina Por isso que ela vai estar com aquela cor mais marrom, né? Provavelmente o quê? Houve um rompimento da membrana da hemácia E essa hemoglobina acaba o quê? Ficando ali, sendo eliminada na urina Que também pode ocorrer devido a algumas infecções Onde acaba tendo quebra da hemácia, né? Hemólise, que pode ser, por exemplo, doenças como Babésia ou até mesmo a leptospirose E também podemos observar até uma urina azul esverdeada Que pode ser devido a algum uso de medicamento Que possa ter o corante azul de metileno Então vai acabar fazendo com que a urina fique com a cor azul esverdeada Mas nesse caso é só devido ao uso desse medicamento Que o animal está tendo Certinho, pessoal? Então é isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like embaixo E aproveite, se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo mais vídeos como este E aí E aí